Gente, a Tilly, a CHZ reverteu aquele engolfamento que a gente estava protagonizando hoje na madrugada. Vocês vejam que o corpo real desse candle de hoje, 7 de novembro, está avançando, está com uma protuberância em relação ao corpo real de ontem. Ontem a gente chegou a fazer um pico em 0.2937, hoje a máxima ficou em 0.2890, mas com o corpo real avançando, na minha leitura, a CHZ só vai parar na aresta superior dessa canaleta virtual de alta na extensão, vai bater provavelmente 0.32, 0.33, que são esses cumes aqui, que inclusive coincidem com o centro gravitacional desse setor mais espesso. A CHZ está descontrolada, as três linhas do canal de Keltner agressivamente apontadas para cima, na projeção a nebulosidade esverdeada, está ganhando espessura, escalando aqui para os quadrantes mais tópicos da métrica. Algumas altcoins estão explodindo hoje. Metc, a CHZ subindo mais de 4%, a DOT subindo mais de 7%. Enfim, a gente está vivendo aqui o que vai ser uma alt-season muito interessante. A VET também, daqui a pouco eu volto com o Vechai, com o VET e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.